Eu estou aqui com o coração cheio de alegria só de pensar o que vai acontecer no dia 7 e 8 de dezembro em Jacareí, no Hotel Fazenda, Aldeia do Vale, onde estaremos realizando pela primeira vez uma imersão de dois dias, dois dias intensos de aplicação prática e ensinamentos teóricos de muito valor, de forma que você possa reprogramar as suas células, reprogramar as suas vidas. Gente, nós temos feito muitos atendimentos ao vivo, eu e a Evelina, eu com as embaixadoras, e os resultados são muito expressivos. A gente tem visto curas realmente muito profundas, muito impactantes, muito disruptivas. Você imagina 200 pessoas nessa vibração, 200 pessoas cantando, celebrando, com conhecimentos elevados, fazendo demonstrações coletivas, fazendo demonstrações individuais, alimentação de alta qualidade, contato com a natureza, como eu estou aqui agora, um ambiente extremamente enriquecido. Olha, nesse dia 24, nós estaremos revelando uma oferta extraordinária. Na verdade, no dia 23 nós vamos revelar a oferta, mas só no dia 24, das 9 da manhã às 19 horas, você vai poder se inscrever no lote 1 do RQC Experiência 10. Não perca essa oportunidade, não deixe para depois, convide quem você quiser. As pessoas certamente que receberam o seu convite e participaram, elas vão se agradecer pelo resto da vida. Vamos lançar também as bases do Hospital Quântico, algo grandioso que vem por aí. Muita cura, muita transformação, muita evolução. Clique em Saiba Mais ou algum link nessa página, entre no Grupo VIP e concorra a uma dessas vagas.